Tá gravando? Então pessoal, tudo bem? Seguinte, faz tempo aí, né? Fiquei no Japão esse tempo, então faz tempo que eu não... Até, ó, autorizei a decoração aqui, tem uma pokebola e tal. Tem um gato movido a energia solar aqui, só como ele tá longe do sol e não tá balançando a pata. Viu? Energia sustentável. Mas, então fiquei muito tempo sem abrir as coisas, sem receber as coisas, e portanto vou fazer uma abertura das coisas aqui. E uma das coisas que eu recebi, que me chamou a atenção, foi aqui, ó, um convite, uma ficha de adesão pra frente parlamentar mista em defesa da Previdência Social, do senador Paulo Paim, né? Aquele cara que diz que não existe déficit da Previdência, que é toda uma ilusão, que os números tão mentindo e quem tá certo é a cabeça dele, né? E ele, coincidentemente, né? Esse cara que quer defender a Previdência Social, esse cara que quer defender os mais pobres, é um dos caras que pediu aposentadoria especial. Ou seja, ele quer... A proposta de reforma e a emenda que eu vou apresentar, junto com a Frente Parlamentar do Livro Mercado, faz justamente com que todos os políticos estejam lá no INSS, sejam obrigados a estar no INSS, se aposentam com 65 anos de idade, pagam o mesmo pedágio de todo mundo, seja igual a todo mundo. Agora, essa defesa que ele tá fazendo é basicamente uma defesa pra ele não perder a aposentadoria especial dele. O cara que diz defender os mais pobres tá lá defendendo o próprio privilégio. Então, os mais pobres que fiquem lá no INSS, os mais pobres que fiquem lá no BPC, os mais pobres que fiquem lá na aposentadoria rural. Eu fico aqui com a minha aposentadoria especial. E me decepcionou saber que o senador Jorge Cajuru faz parte, não só faz parte dessa frente, como é um dos coordenadores dessa frente no Senado. Junto, assim, ele basicamente era um senador que tinha certa esperança, certa admiração até pela postura, pela maneira incisiva como colocava suas posições, posicionamento em relação ao Supremo Tribunal Federal, posicionamento na eleição da presidência do Senado também, que a participação do senador foi muito importante. Mas, se unir a Paulo Paim, a PT, a Rede, a PDT, a André Figueiredo, a Bungaz, a professora Marci Vânia do PCdoB, assim, a que tem, assim, de mais bizarro na política brasileira pra ser contra a reforma previdenciária e defender um sistema que mantém os privilégios dos parlamentares é realmente bastante decepcionante. Quero acreditar, quero acreditar que ele esteja com boas intenções, só que sendo enganado, né, que ele tenha caído na conversa desse pessoal que tem que se admitir, a gente tem que reconhecer as qualidades do aniversário. Eles são bons de discurso, eles são bons de tocar flauta ali e hipnotizar as pessoas. Quero acreditar que o senador Jorge Cajuru seja um desses hipnotizados, né, porque é incompatível com a postura de quem combate privilégios, é incompatível. A gente até publicou, recentemente, uma entrevista dele no canal do MBL. Então, senador, espero que o senhor leia o projeto, reavalie a sua posição, porque não faz sentido estar nessa frente parlamentar, que, aliás, é liderada por gente, né, que faz parte de partidos que são liderados por gente que está presa. Dito isso, que acho importante, né, reforma previdenciária sempre tem uma mais importante, faço questão de ressaltar. Vamos abrir aqui as coisas que a gente recebeu. Primeira coisa é o quê? A Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, Feplana, tem a satisfação de convidar o senhor para jantar anual. Olha, onde nós vamos homenagear o João, o presidente da CNA, João, grande João, conheço o João, com a Ordem do Mérito Canavieiro. E quando é que vai acontecer isso aqui? Dia 26 de março, às 20 horas. Pô, dia 6 de março. Vou ver a agenda, então, pra gente já marcar e talvez comparecer aí no evento. Muito obrigado pelo convite. Tem umas coisas aqui que, na verdade, eu sei o que é, né? O que será que eu sei o que é, Minatinha? Eu não sei. O Minatinho não sabe. Mas é o quê? Vocês podem reparar nos vídeos que tem essas lanças aqui, dá pra ver as lanças aí no enquadramento? Então, tem as lanças aí que não tem bandeira, né? E aí, adquirimos as bandeiras. É, isso aí. E adquirimos do nosso próprio bolso. Fazemos questão de adquirir do nosso próprio bolso pra, agora sim, um gabinete de respeito. Com a bandeira do Brasil, bonitona, pá! E não só a bandeira do Brasil. Não só a bandeira do Brasil, Minatinha. Não apenas. Não apenas. Não bastasse a bandeira do Brasil. É interessante falar, né, Quinhas, curiosidade, que a Câmara não banca, não tem essas bandeiras disponíveis pros parlamentares. É engraçado isso, né? Porque, tipo, a Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil não tem bandeiras do Brasil, né? É um negócio meio esquisito isso. Às vezes da cota parlamentar, o parlamentar pode adquirir até óleo pro próprio carro. Agora a bandeira do país, né? Não pode. É um patrimônio nacional, não pode. E aí, a outra bandeira, como vocês podem ver, né? Vermelha com uma estrela, é a bandeira da China. Não, brincadeira. Ah, enganei vocês. Estou aprendendo com o tiririca. Bandeira do nosso grande Estado de São Paulo. Grande em todos os sentidos. Em termos territoriais, politicamente, economicamente. Nosso grande Estado de São Paulo, com o nosso grande lema que não é do Estado da cidade, mas também serve pro Estado, que é nós não somos conduzidos, nós conduzimos nosso grande Estado de São Paulo, da nossa grande Revolução de 32, de Martins, de Miragaia, de Drauzio, de Camargo, nossos heróis de 1932, que lutaram muito bravamente pra que a gente tivesse uma Constituição no nosso país, pra que fosse respeitado, lutaram contra a ditadura Vargas. Temos agora símbolo de São Paulo, Miratinho. pra aqui, ó, pra mostrar que nós defendemos o nosso Estado e defendemos o nosso país. Agora, vamos partir pras próximas coisas. O que que são as próximas coisas? Tem o Apóstolo Rodrigues, para o Excelentíssimo Kim Kataguiri. Vamos ver o Apóstolo Rodrigues. Informações graves e sugestões importantes. Sindicatos e Quilombos, Pedágios da FUNAI, sobre reeleição, sugestão, lei eleitoral, provas do Revalida, sobre cursinhos e provas do Enem. Pô, muito obrigado, pastor da... Presidente das Organizações das Igrejas do Pouco de Deus, muito obrigado, pastor, pelas sugestões aqui, vamos analisar, dando uma olhada por cima aqui, e já pareço simpatizar aqui, pelo menos com as primeiras propostas aqui. Muito obrigado pelo encaminhamento. Tive isso aqui. Cadê? Quem mandou? Abelardo Paulon. Ah, pensei que fosse da Iugoslávia, mas é rua que é Iugoslávia. É da rua Iugoslávia, não é do país Iugoslávia. Vamos ver o que nós temos aqui. Peço sua ajuda para alterar a lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Acontece que, segundo essa lei, caso a pessoa com deficiência tenha o seu veículo roubado, furtado, tenha perda total do seu carro numa colisão, não poderá adquirir outro veículo até completar dois anos de uso. Ora, acontece que uma pessoa com deficiência está sujeita a ter seu veículo roubado ou furtado no supermercado, no shopping, no estacionamento qualquer. Ela precisa e necessita desse veículo para se locomover. Pô, muito boa. Eu gostei dessa sugestão. Não faz sentido, né? Tipo, o cara está lá com deficiência, aí, sei lá, passou um ano, roubaram o carro dele. Aí, tem que esperar outro ano para comprar o carro? E nesse ano, ele fica sem carro. Assim, eu preciso confirmar a lei, mas eu imagino que seja em relação ao incentivo que eles têm, né? Uma pessoa com deficiência. Sim, tem que comprar, acho que a gente tem de imposto, né? Exemplo, está em 30%. Então, mas é, a gente, claro, precisa ter o controle para não ter fraude, etc. Mas, é bizarro, né, pô? O cara roubou... Vamos supor que você comprou no dia. É, acontece. Já aconteceu de eu comprar o celular de manhã e ter sido afaltado à noite. Sim, você lembra disso. Eu lembro dessa história. Lembro dessa história. O cara comprou um carro, foi roubado na outra semana, foi comprado no outro dia, e aí? O cara já tem deficiência. Ainda é roubado. E ainda não vai ter que esperar dois anos com deficiência, com outras dificuldades físicas que o cara tem para comprar outro carro? Doutor Paulo, vamos ter que encaminhar essa proposta aqui. Perfeitamente. Então, muito obrigado pela sugestão. Ele já trouxe a lei aqui, inclusive já grifada, ó, facilitou o seu trabalho, Paulo. Obrigado. Você que é pago com o dinheiro do pagador de impostos, o pagador de impostos fez questão de facilitar o seu trabalho. Vamos ver o que mais aqui, ó. Não sei o que você está rindo aí, não. É, não é para rir, não. É para trabalhar aqui. Você é pago para isso. Aqui, ó, Associação dos Engenheiros da Petrobras. O petróleo é do Brasil. E aí, uma feminista, um índio, e um monte de sindicalista no começo. Muito obrigado. Tenho certeza que isso aqui deve ser uma relevância giganteza para o país. Do Carta, Carta do Democratas. Vixe. É o RH. Vamos ver qual que é a Carta do Democratas. É um livrinho. Manual de Orientação das Convenções. Olha só. É como é que a gente faz uma convenção partidária. Muito bom, porque eu tenho a menor ideia, realmente, como se faz uma convenção partidária. Muito obrigado, Democratas, pelo manual. Quanto tempo deu de vídeo aí? 10,5. Nossa, então já termina o vídeo. Vamos deixar as outras coisas para o próximo. Um forte abraço para vocês. Lembra de se inscrever no canal. Lembra de, de que mais? De clicar no sininho. Lembra de compartilhar o vídeo. Lembra de deixar like, porque todo o dinheiro obtido com este canal é revetido por uma ONG, que é a Casa dos Japonês Carentes, que no caso é minha casa. Muito obrigado. Um forte abraço.